Retornamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com Nalva Mello. Nalva, você, no bloco anterior, falava da ida para a Áustria, que você apresentou um trabalho, estava falando do sisal, inclusive. Como é que foi isso? Isso, eu fui convidada para compor a parte de moda, porque eu desenvolvi umas perucas de sisal, para teatro. Inclusive, Sivone, ela fez uma performance e eu criei uma peruca de sisal, onde ela colocava um monte de caranguejos em volta dessa peruca, era uma peruca bem longa de sisal. E aí, nesse convite, a partir do Otávio Augusto, que ele estava fazendo a parte de moda, e toda a moda dele era com insumos da natureza, tipo as folhas de carnaúba, que ele formou uma saia. Deve ter sido fantástica. E eu compondo a parte de moda com os acessórios, com essas perucas de sisal. Inclusive, fiz uma com o número 500, assim, modelando o número 500, num cabelo todo cheio de bem vitoriano, aquele estilo bem vitoriano. Certo. E aí, fui expor esse trabalho na Áustria, em Viena, num espaço cultural VUC. E quando eu cheguei nesse lugar, nessa cidade, eu me deparei com aqueles cafés incríveis, né? Por toda a esquina. E eu ficava pensando no meu salão. Eu disse, meu Deus, eu tenho um lugar tão parecido com isso, né? E eu fui ficando envolvida daquilo. E quando eu voltei, eu tomei a decisão que ali seria... Olha só, quer dizer que o café é a influência da sua viagem para a Viena. A Viena. Para me ajudar naquela fachada, porque quando era a Banderni, o Banderni mudou a fachada para acoplar o ar-condicionado. Então, eles mexeram na fachada e eu queria a original. Aí, a Arudo orientou e a gente fez uma grande reforma no salão, que seria uma pequena reforma só de arrumar as paredes e tal, mas aí a gente descobriu uma grande dificuldade. Toda a parte hidráulica do prédio passava dentro do salão. Então, eu tive que mexer naquilo tudo que eu não esperava. E acabei tendo que vender carro para fazer uma coisa, porque a maior reforma ficou embaixo do chão. Só embaixo do chão naquela época, lá, 2 mil, foi 7 mil reais embaixo do chão, só de cano, de recuperar essas coisas, que era tudo de ferro, né? Para fazer essas instalações sanitárias e esgotos. Mas tudo bem, eu acho que ali era alugado. Esse espaço não era meu, era alugado. É tanto que eu recebi uma mensagem, uma cartinha do proprietário, dizendo que não ia se responsabilizar por essa obra que eu estava fazendo. Quer dizer, ele não queria que eu descontasse em aluguel, coisa nenhuma que eu fizesse ali. Mas eu acho que tudo já tem um propósito, né? Eu fazia aquilo como se aquilo fosse realmente o meu grande sonho. E não à toa hoje esse espaço é meu, graças a Deus. Olha, que maravilha, é uma conquista. É uma conquista, né? Eu, um italiano apaixonado pelo bairro, né? Ele se apaixonou pelo edifício Bila, né? É um arte de cor, nossa, no meio de tanta coisa assim, porque aquela parte da Ribeira não tem muitos prédios assim, né? Como é o nome do italiano? É Roberto Zanelli. Roberto Zanelli. E aí ele chegou querendo investir no bairro, né? E aí um desses prédios era o edifício Bila. E aí estava tendo um evento no salão e ele chegou lá, poxa, estou tão interessado nesse prédio, e começou a contar, sou um investidor. Você tem o cartão do proprietário? Aí eu disse, jamais que eu vou dar o cartão do proprietário, porque se eu me comprar o prédio eu tenho que sair daqui, né? Eu pensando. E aí guardei o cartão dele e ok. Passado, acho que um ano, eu acho, ou menos que isso, eu recebo uma carta dos proprietários do edifício Bila, dizendo que eu tinha 30 dias para comprar ou desocupar, que o prédio ia estar à venda. Como inquilino, eu teria que, era a minha, eu era a contemplada, né? Eu era a primeira a saber. E eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? E aí na mesma hora eu lembrei desse italiano. E aí liguei para aquele número, né? Falei com a secretária dele, e aí eu disse que o prédio estava à venda, e queria saber se ele gostaria de realmente comprar o prédio. Aí, 15 dias depois, ele chegou. Quando ele chegou, eu disse, meu Deus, o que é que a gente faz? Eu vou negociar com ele. Então, geralmente, quando você vai comprar um prédio, você passa por advogados, por uma imobiliária. Aí eu falei para ele, olha, eu queria fazer uma proposta para o senhor. Já que eu posso negociar isso como inquilina, que estou aqui há mais de 20 anos, há quase 20 anos, eu queria saber se o senhor me daria a oportunidade de comprar esse espaço. E aí ele fechado. Aí eu não acreditei. E aí depois, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar? E aí, aqueles presentes de Deus, né? E aí ele ainda parcelou para mim, até porque esse prédio, ele tinha tanta dívida, que ele se tornou barato, e ele estava tão destruído, por exemplo, o terceiro andar, ele já estava todo comprometido. Ele investiu 150 mil, mas gastou 700 mil. E aí eu agradeço muito a ele, que Deus o abençoe, esse senhor sempre, porque assim ele me deu essa oportunidade de ter concretizado, né? Esse sonho. Esse sonho de aquele espaço realmente, de fato, ser meu. E de meu, dessa forma, é proprietária, mas coletivo, né? Porque aquele espaço é uma casa dos artistas, onde eu estou sempre oferecendo o meu espaço para as várias formas da arte. Por falar em artista, muitos artistas passaram pelo seu... Muitos. Muitos. Pode dizer, matar a curiosidade do público. Vários, olha, a família Galvão, Valéria Oliveira, Pedrinho Mendes, Geraldo Carvalho, Cristal. Sabe que nós entrevistamos a Valéria Oliveira aqui. Glorinha Oliveira, meu Deus, é muita honra ter minha casa com tantas personalidades, né? E autoridades também. E autoridades também, né? No intervalo, nós falávamos aqui sobre o salão, o fato de estar localizado na Ribeira. Como é que a clientela vê isso? Como é que ela encara? No primeiro momento, não foi fácil, né? Quando a gente falava, onde é seu salão? Ah, na Ribeira. Na Ribeira? Nossa, em que lugar da Ribeira? Tinha realmente um preconceito ainda forte com o lugar, né? As pessoas fazem uma avaliação do lugar como um lugar marginalizado, com prostituta, com bandido, né? E isso ainda existe hoje, né? Quando eu cheguei era 99%. Hoje, já posso dizer que é 10%. Mas existe ainda um preconceito com o bairro, né? Outra coisa que eu queria te perguntar era sobre... Infelizmente. ... esse projeto na Alva faz minha cabeça. Ah, muito legal. Isso foi a ideia de outro jornalista, olha, é um coletivo. Porque você tem amigos que te ajudaram bastante, né? É um coletivo. A Arô do Maranhão, esse italiano. Exatamente. Eu tive a sorte, né? Eu tive a sorte de observar essas pessoas que estão comigo e de... Mas gente boa atrás de gente boa. De somar, né? Não é Ariadne. E aí esse, esse, na Alva faz minha cabeça, foi uma ideia de Eliade, né? Porque ela estava numa festa, Eliade Pimentel. Eliade Pimentel. E aí ela estava numa festa e aí todo... Nossa, seu cabelo está bonito. Foi na Alva. Ela disse, ai, o meu também foi na Alva. Ah, o meu também foi na Alva. Eu disse, na Alva faz minha cabeça. Ai, na Alva faz minha cabeça. Aí ficou isso. Aí ela disse, nossa, ele podia montar um projeto. Aí a gente começou a fazer umas fotos, né? Que aí a gente pensou, mas na Alva faz minha cabeça. Isso não está fazendo uma certa apologia. Ah, tá. Aí, não, acho que não. E aí chamamos a primeira amiga, outra amiga jornalista, Glácia Marilac. Glácia. Que Glácia, eu conheço desde o Epidemídia, que ela apresentava o Epidemídia. Uma grande amiga hoje, como a Ariane, né? Eu tive muita sorte. Eu tenho muita sorte, graças a Deus. Inclusive de estar hoje aqui contando essa história. A honra é nossa. Você é parte da história dessa cidade. E aí convidei Glácia para fazer o primeiro ensaio. E assim a gente fez o primeiro ensaio. Só que aí depois eu pensei, nossa, eu podia transformar minhas clientes em divas, né? Divas da música, do cinema, da moda. E aí eu fui fazendo isso. A Carol Reis, outra jornalista, bailarina. Eu olhei, estava cortando o cabelo de Carol, olhei assim no perfil dela. Nossa, você lembra a Coco Chanel. Olha. Você quer ser minha Coco Chanel? E aí a gente faz toda essa produção. Eu cuido do figurino. Essa teve a ajuda da Gladys Vivani. Aí convido um fotógrafo, sempre um fotógrafo que possa somar, porque isso não é um trabalho com fins lucrativos, né? Então a gente faz uma grande produção de amigos e realiza o projeto. Então já fizemos com a Maria Callas, né? Com a menina que... Amy Winehouse. Amy Winehouse com a grande empresária daqui, a Larissa Borges, né? Com o Versalhes. Ela foi minha Amy Winehouse. Ah, oi, Amy Winehouse. Desculpa. A Maria Callas, né? Com a menina que faz música aqui na escola de música. Teve uma pinap. Sim, teve um gangster com o Mathieu, né? O francês que foi casado com a grande atriz, a Quitéria Kelly, né? E ele foi o meu gangster dos anos 30. Conseguimos até uma pistola incrível para ele usar na cena. Então sempre usando o cenário café-salão. Todas essas fotos, elas são... Elas acontecem no cenário café-salão. Exatamente por ter essa coisa do retrô, né? Do antigo, do cenário perfeito para essas fotos, né? Tem um diferencial do seu trabalho que é com cabelos cacheados. Sim, hoje... Em um país como o nosso, né? Cabelos cacheados é a matéria-prima fundamental. Como é que foi esse projeto? Como é que é isso? Isso, 80% da população brasileira tem um mínimo de curvatura no seu cabelo, né? E aí por muito tempo a ditadura da beleza... Impôs o alisamento. Impôs que você tinha que ter cabelo liso e loiro, né? E aí isso teve uma desconstrução, né? Na vida de muitas pessoas, né? Isso afetou muita gente, né? Inclusive consequências com filhos, né? Que às vezes o filho não se reconhece na mãe porque... Poxa, meu cabelo é crespo cacheados porque o seu é liso, né? Que referência essa mãe tinha para essa criança porque alisava o cabelo, porque não podia chegar no trabalho com o cabelo natural, porque ia dizer que o cabelo estava bagunçado, né? Não estava apropriado para a cena do trabalho. E independente disso, né? Você está além do seu cabelo, da cor do seu cabelo, da forma do seu cabelo, né? Posso complementar uma coisa que eu acho muito bonito desse projeto da Nalva? A pedido que nós estamos chegando... Claro, é que eu acho muito bonito porque mexe com a identidade das pessoas, né? Tem umas histórias que ela relata no Instagram dela, né? De como isso transformou as pessoas depois de se reconhecerem com aquele cabelo pós transformação que Nalva proporcionou. Então, eu acho que é um trabalho belíssimo. Porque isso é uma sensação de liberdade, né? A liberdade que você foi imposta, tanto tempo dizendo que seu cabelo era ruim, que o seu cabelo não prestava, que você tinha que alisar. Então, quando você percebe que seu cabelo... É possível você usar seu cabelo livre, essa liberdade, ela é possível sentir de uma forma que você contagia. Ô Nalva, foi uma maravilha conversar com você. Felizmente, nosso tempo é curto para alguém como você, que a gente precisaria de dois programas para falar sobre tudo. Mas foi maravilha, muito obrigada. Obrigada, Iva. Mariane. Obrigada e queria deixar registrada, assim, a minha admiração maior pela Nalva, que é uma mulher resistindo na Ribeira, fazendo o que ela faz sempre à frente do seu tempo e que dê muitos, muitos anos e muita luz no caminho dela. Obrigada pela oportunidade, é uma honra. Amém. Bom, maravilha. Nós chegamos ao final do nosso Memória Viva, hoje conversando com Nalva mesmo. Música